Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e, galera, no nosso vídeo de hoje, eu queria estar comentando um pouquinho com vocês sobre o mais novo kernel disponível para Xbox 360, que é o kernel na versão 17449. Então vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre as principais mudanças desse kernel e o que este kernel implementou aqui para o Xbox 360. Antes de mais nada, eu quero lembrar a todos vocês que só é possível atualizar ainda este kernel, quem faz parte do programa 360 Preview, no qual é o programa que fornece atualizações antecipadas para que a gente possa testar, ver se encontra algum bug, algum tipo de coisa assim. E nisso daí eu trago para vocês com antecedência todas as principais mudanças, o que traz de novidade a cada versão de kernel. Galera, é o seguinte, nessa versão de kernel 17449, ela veio com principal finalidade corrigir alguns bugs que estavam havendo aqui no console. Após a nossa última atualização, com certeza algumas coisas saíram um pouco do normal, principalmente aqui no campo do avatar, onde ficaria o meu avatar e os amigos que estão online. Simplesmente o meu avatar desaparecia do nada. Ao entrar em um jogo e sair de um jogo, ao voltar aqui no setor de avatar, o meu avatar não era visível, as conquistas não estavam aparecendo. Lembrando que essa atualização só teve a mudança aplicada a consoles com suporte a Xbox Live. Nenhuma alteração deste kernel, teve mudança significativa para você que joga offline, para você que simplesmente tem o seu console no formato LT. Não foi afetado nenhum tipo de mudança, tá certo? E, como é que eu diria para vocês, não trouxe nada de espetacular. Apenas algumas correções, principalmente no setor de bugs. E foi implementado também aqui na Xbox Live, para o Xbox 360, mais uma topologia de segurança dos dados, tá certo? Isso daqui possivelmente para poder prever algum tipo de situação constrangedora no futuro. Já foi implementado também nessa atualização embutida nesse patch, que é o kernel 17449, que veio com o principal suporte apenas para corrigir os bugs, que já estavam sendo apresentados aí na versão anterior. E também aplicar uma topologia no setor de segurança, tá certo? Galera, é o seguinte, sem mais novidades para este kernel, assim que sair um novo kernel, eu trago para vocês, trago as novidades, o que foi implementado, alguma coisa, o que não foi. Mas, galerinha, eu vou ficando por aqui. Nos vemos, então, no nosso próximo vídeo aqui no canal. Eu quero desejar a todos aquele grande, forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!